Paz e bem, boa noite a todos aqueles que estão orando conosco. Saúdo em particular os jovens conectados através da plataforma Zoom e todos aqueles que nos seguem na página do Facebook e no Tele Rádio Padre Pio. No centenário do capítulo das esteiras, Francisco dirige uma palavra de exortação aos seus frades. E esta noite gostaria de refletir convosco sobre as admoestações de número 20. Bem-aventurado o religioso que não tem prazer e alegria a não ser nas palavras e obras do Senhor. E com estas levam os homens com satisfação e alegria ao amor de Deus. Ai do religioso que se deleita em palavras ociosas e fúteis e com estas levam os homens ao riso. Francisco nos recorda que é fundamental o testemunho às palavras e obras do Senhor. Pois é por esta simples e alegre jeito de viver que demonstramos aos homens a grandiosidade do reino que se revela nas coisas mais singelas. Não deixemos que nossa forma de vida seja motivo de chacota, mas que ela seja uma autêntica revelação do sagrado que permeia a história da salvação, dando testemunho de obras e palavras que levem os homens à santidade. Aqueles que buscam ter uma vida como Francisco de Assis devem ser capazes de ver o mundo com os olhos de Cristo e de perceber a grandiosidade do reino que se manifesta nos pequenos detalhes, conduzindo os homens à perfeição evangélica. Paz e bem.